Olá pessoal, estou aqui no meu quintal, vou mostrar para vocês aqui que maravilha que é a beleza de Deus. Que gostosa, essa cama aberta. Greda, achei uma tampinha. Tira doente. Essa cama mora dentro, aí dentro. Faltou um travesseiro. É, cara, bebe uma coréia nisso. Olha que gostosa a cama, velho. A Beatriz já está deitando lá. Está me gravando, tia? Não, bebe. Eu estou cavando aqui embaixo. Não deixa a sua irmã ir na areia, Beatriz. Não. Ok, 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 ok. Vai dar a sua, ok? Assim. Olha lá, achei muito bem. É, ok, ok. Dá um abraço, velho. Eu, ok. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.